Início de fim de semana, sexta-feira, santa Tais-te um dinheiro na conta, manco, esquece, dança Teu namorado basou, deixa tudo, passa Pra onde as tufones não vão, bora, só, basta Dança Mexe Dança Mexe Dança Mexe 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 Vai dançar Vai dançar Vai dançar Vai dançar Abusada Mente Abusada Abusada Mente Abusada 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 Abusada